Aquele homem não é da Filadélfia. Gente da Filadélfia não para de falar da Filadélfia. Só quer falar de filé com queijo, de Bill Cosby, Pat LaBelle. Quem você conhece da Filadélfia que não quer falar de Pat LaBelle? Pat isso, Pat aquilo. Pelo que a gente sabe, aquele homem pode ser um assassino fugindo. É, eu sei. Julius! Tudo que eu preciso saber sobre o teu homem pelos próximos seis meses está bem aqui. Eu estou com uma sensação ruim. Só você. Espera, espera. Livros embaixo da carteira, olhando para frente, faremos teste surpresa. Eu já sabia. Boa sorte, Suisse. Sem conversa. Julius, vai lá em cima para ver o que aquele homem está fazendo. Por que você não deixa o homem em paz? Eu só quero me deitar um pouquinho antes de voltar para o trabalho. Olha, se eu não conseguir dormir, você não vai dormir. Aí é golpe baixo. Privar meu pai do justo sono é igual privar um rapper da justa ignorância. Oi, é o Julius. Oi, é o Julius. Olá, seu Julius. Como é que vai o senhor? A minha mulher disse que ouviu uns barulhos e que não está conseguindo dormir. Barulhos? Eu não ouvi nada. Olha, eu... Se você ouvir alguma coisa, é só me avisar. Aviso sim, seu Julius. O que ele está fazendo? Nada. Vê se dorme. Você botou o ferrulho naquela porta lá em cima? Não, por quê? Por nada. Escuta, preciso de um favor. Eu entrei para o time de basquete e preciso aprender a jogar até amanhã. Para o time de basquete, cara? Você pirou. Você não sabe jogar. Eu só preciso saber o bastante para fingir que eu sei alguma coisa. Sabe desmaiar? Quer dizer de brincadeirinha? Não, quer dizer cair duro e bater a cabeça no chão para não jogar. Tudo bem. Olha, muito obrigada por ligar, senhora martela. Eu agradeço muito. Está ótimo. Tchauzinho. Chris! Por que você não me disse que não passou no teste? Não passou no teste? Ah, não. A história é melhor ainda. Como ele tirou zero no teste, ele não vai jogar na partida de basquete amanhã. Graças a Deus. Você está no time de basquete? Você não sabe jogar basquete. Eu tentei avisar. Maravilha. Meu pai sempre achou o fim eu não ser bom em esportes, mas ele não jogava na minha cara, não. Ah, você é o máximo. Eu sempre achei o fim você não ser bom em esportes. Desculpe eu ter ficado fora do time. Você não ficou fora ainda. Como é? Sorte sua. O técnico te arrumou uma segunda chamada. Caraca, maluco. É isso aí mesmo. Depois do jantar, vá para o quarto e estude, porque se não passar no teste, eu marco 40 pontos no seu bumbum. Oi. Oi, Switch. Boa tarde.